Música Primeiro a Marília, vamos falar dela dentro da universidade, né? Foi uma pioneira, trabalhou aqui inicialmente na fundação da universidade de 63 a 66 e se retirou quando os professores e o reitor que se contrapuseram ao regime militar saíram da universidade e ela se retirou da mesma forma com esse grupo, né? Depois ela retornou, né? Reintegrada já no fim dos anos 80, né? Quando ela então retornou aos trabalhos na graduação, oferecendo disciplinas dentro do departamento e também reativou, ou na verdade fundou o núcleo de gravura, que foi um polo irradiador, né? Da gravura no centro-oeste durante todo esse segundo momento que ela trabalhou como docente aqui dentro, né? A história profissional da Marília tem uma origem aqui na universidade. A Marília fez parte de uma utopia da criação da Universidade de Brasília, vindo pra cá com Darcy Ribeiro, né? Aquele projeto de universidade foi uma coisa extremamente importante no início da carreira da Marília. Então, com ela vem a criação do ateliê de gravura da universidade, que hoje é do Instituto de Artes, né? Então, por ela passaram várias gerações de futuros educadores, artistas, gente que está aí até hoje na gravura, né? Então, ela fez uma escola de gravura, como a Cíntia falou aqui na cerimônia, né? E, independente disso, a crença dela, né? De que a arte e a educação são fundamentais pra cultura, pra o país, pro povo brasileiro, né? É por aí que a gente muda uma nação, é por aí que a gente muda o mundo, com esse olhar da arte, com esse olhar da educação. E foi essa a luta dela todo o tempo. A primeira coisa é que, como ela é uma pioneira, né? E trabalhou aqui ainda na fundação da universidade, junto com Darcy Ribeiro, é muito importante que a obra dela retorne pra cá, porque, na verdade, é o lugar onde a obra dela está. Aqui ela foi, além de grande artista, ela foi docente, né? Então, como disse a Cristina, irmã dela, ela trabalhou dentro desse binômio que são as artes e a educação, né? E, como diz o nosso reitor também, nós precisamos revitalizar nossas artes, né? Revitalizar nossa cultura, pra ver se a gente consegue retomar um pouco essa utopia que a UNB pretendia e que eu não considero de todo morta, né? Bom, quanto à obra da Marília, a importância dela dentro da universidade é que, primeiro, é uma referência histórica, né? Da arte brasileira, da gravura brasileira e também uma referência histórica dentro da universidade, da academia, né? A segunda coisa é que essa obra, estando aqui, nós temos mais material ou mais documentação pra poder pesquisar, não é? Pra poder escrever trabalhos, pra poder também ter uma referência histórica da gravura brasileira. Aquilo que determinou a destinação da obra, que ela seja uma possibilidade de preservar a memória de um artista importante desse país e que ela sirva de fonte de pesquisa, de extensão e de ensino aqui dentro da universidade. A decisão de vir pra cá se deu também, em grande parte, porque a Casa de Cultura da América Latina tem condições de receber esse acervo de forma tranquila, sem danificar, né? E uma coisa importante que precisa ser dita é que teve uma equipe que trabalhou intensamente no inventário de toda essa obra, que foi muita coisa que foi destinada pra cá e foi feito um inventário muito detalhado de tudo que veio, estado de conservação, enfim. Todos esses cuidados foram decisivos pra que a gente destinasse efetivamente essa obra pra universidade.